Toyota Raze-Z combina o conceito poderoso de um SUV e o estilo ativo de um compacto para o seu dia a dia. Para você que tem o sonho de ter um carro SUV, mas fica na dúvida quanto ao tamanho, o Toyota Raze-Z é uma super dica para você, pois ele é um SUV compacto que mede menos de 4 metros de comprimento. Isso significa que é um carro robusto, mas fácil de dirigir, pois foi desenvolvido para ser ativo, útil e compacto. Fácil de usar para o lazer nos fins de semana, quanto para o uso do dia a dia. Esse vem equipado com display nave, TV digital, jogo de carpete, calhas de chuva, aparelho ETC, câmera de ré, câmera 360, rodas aro 17. E a boa notícia te conta agora. É possível você adquirir um como esse, zero quilômetro, com condições diferenciadas de compra. Estou em uma das lojas do grupo Sam & Service, uma empresa japonesa que atua no mercado de vendas de carros e possui várias opções de financiamento. Uma simulação na prática desse Toyota Raze-Z para você entender. Esse, com os opcionais mostrados, custa R$ 2.280.000. No financiamento convencional daqui da loja, em 120 vezes, com taxa 2,9% ao ano, as parcelas ficam a partir de R$ 21.900. O grupo Sam & Service também oferece um novo sistema de financiamento, que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Válido para a compra de carros novos e usados. Para você ter uma ideia, esse modelo, nesse tipo de financiamento, as parcelas podem ser feitas em 60 vezes, sem entrada, com parcelas a partir de R$ 50.500. Entre em contato agora mesmo com uma das lojas do grupo Sam & Service e saiba mais informações. E vem realizar o seu sonho. E vem realizar o seu sonho.